Estou aqui neste lugar Tem algo que eu posso gritar Que todos vão me escutar E vou encontrar aquilo que vai nos fazer reconectar A nossa história sabia que Me diga se sabia que eu ficava em lá estar O futuro que você um dia me mostrou Me leva a ter que entender Vai resgatar o sonho porque a luz deslizou I'll give it for my way Estou deixando para trás tudo o que já não importa mais A esperança está longe de ressurgir Não tem como eu curar o que não pode se cicatrizar Vai passar tudo o que eu sempre desejei Se o céu eu alcançar Ainda haverá tristeza Eu vou encontrar aquele mundo que você sempre sonhou Este é o fim Gentilmente te empatear Com o fruto a me envolver Tudo vai passar E a nossa história nasce aqui Me diga se sabia que eu ficava em lá estar Que existe o futuro que você falou Você cuidou Me aceitou E pode ver se aquela luz dentro de mim brilhou Oh I'll give it for my way Vamos para longe daqui Ninguém pode nos alcançar Me abraçar e me der sua mão Eu acredito em você Mesmo se o tempo passar Quero dar todo o meu tempo com você Me diga que sabia que eu ficava a imaginar O futuro que você tinha me mostrou Me transformou, tudo mudou Agora o que eu senti também foi o que me libertou Estou com você Me diga que sabia que eu ficava a imaginar E deixou o futuro que você falou Lá vai ser, me encerra Para recadar o sonho Porque a luz desviou Oh, só com você I'll give it for my way